olá pessoal tudo bem com vocês como criar uma avaliação no google forms e as pessoas poderem participar dessa avaliação sem eu ficar liberando um mão então eu sou o professor benigno rocha e vim aqui dar essa pequena dica pra vocês porque eu já passei por esse problema tá aprendi como fazer e agora quero compartilhar com vocês gostar desse conteúdo assim o sininho de notificação e dê um like aí então eu tenho aqui uma sala no google classroom tá acho que todos você já sabe como que cria é e lá eu criei uma atividade né medida dispersão vou ali na minha atividade vou editar essa medida de atividade para falar como seria na verdade não seria criar ao criar essa avaliação iria abrir aqui o google forms para você se clica no google forms ao clicar no google form vai abrir aqui para vocês esse formulário vocês vão criar as questões não fazer tudo bonitinho só que lá no canto inferior direito tem um lapisinho você clica nele ele vai abrir para você essa outra página que é de configuração as outras perguntas respostas e aqui ó a configuração na configuração você clica nela e aqui você determina que jeito que você quer a sua avaliação mas no caso para liberar para todo mundo tem que vir aqui ó bem detalhadamente em respostas e clica na setinha lá na resposta vai tá escrito aqui ó restringir os usuários no outro caso aqui é ao uma sala ligada ao e-mail da universidade estadual de goiás então teoricamente só quem tem um e-mail da universidade estadual de goiás poderia acessar essa atividade então aqui restringir os usuários em universidades estadual de goiás e das organizações confiáveis o que que eu faço aqui eu desativo quando desativa automaticamente já começa a salvar aqui ó salvou pronto agora qualquer pessoa que eu mandar o link o que acessar o link é que eu vou enviar aqui seja colocando ou acessando via google forms ou eu mandando no whatsapp ou eu mandando em qualquer outro lugar vai poder fazer esta avaliação certo é é assim que a gente faz aí fica livre 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 só um detalhe zinho muito 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 importante aí eu eu fiz aqui tudo de bonitinho ele não vai poder importar as notas tá se eu for lá na 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 nas correções das notas da entregar as notas eu vou ver que não vai poder importar as notas porque eu só posso importar as notas se realmente eu restringir mas aí tem um um ponto muito bom que a gente a gente pode fazer vou dar um exemplo aqui vou criar essa atividade depois eu vou desfazê-la criei atividade tá tudinho bonitinho certinho né só esperar aqui então ao abrir aqui é lógico que ninguém entregou ainda a minha atividade tá mas eu vou lá ver como que está ele tá aqui eu podendo importar as outras notas vai estar tudo de bonitinho assim pessoal no entanto olha só que interessante porque que tá bonitinho assim porque quando eu volto lá na minha atividade de novo tá quando eu volto lá na minha atividade de novo porque depois que eu programei ou depois que eu criatividade ele sozinho ele reconfigura ele volta de novo para restrição então depois que eu liberei eu tenho que voltar lá de novo respostas tá e retirar restrição então tem que tirar restrição duas vezes quando eu crio vou lá e retiro depois que o programa ou eu crio atividade ela volta tá e aí sim eu volto aqui bonitinho só que quando eu vou lá em trabalhos atribuídos aqui tá podendo importar a nota tudo em certinho não tem problema nenhum só que a partir do momento que o aluno respondeu a primeira segunda terceira ele e alguém que não tem um e-mail respondeu ele imediatamente ele corta isso aqui o que que eu faço depois que todo mundo entregou tudo bonitinho eu volto lá no meu formulário de novo tá volto lá no meu meu formulário vou lá nas configurações mais uma vez e aí eu mudo a configuração tá eu mudo a configuração eu venho aqui e volto a restrição ao voltar essa restrição eu vou ter o critério para poder importar as notas só que ainda se eu vim aqui vai estar bonitinho ainda não vai estar bonitinho tá ainda não vai estar bonitinho que que eu tenho que fazer eu venho aqui vou lá em atividade vem que editar atividade aqui vai estar escrito importar nota já tá e é pronto para importar mas você desativa e ativa de novo e salva ao salvar você pode ir lá e importar tudo mas só faça isso depois que todo mundo entregou e inicialmente que você faz você vai lá em configurações vai lá em respostas tirar a restrição depois que tirou a restrição espera as pessoas responderem tudinho bonitinho beleza depois você volta a restrição volta a editar atividade e salvar de novo aí você vai poder importar as notas certinho e espero que tenha ajudado vocês aí muito obrigado a todos E aí E aí E aí E aí